A minha amiga Aninha e meu amigo Davi estão morando juntos no servidor que a gente tá construindo E eles acharam uma mina cheia de diamantes e não querem nem morar mais comigo, nem dividir os diamantes Então eu não sou bobo nem nada, eu separei 9 jeitos diferentes de trollar eles Criando armadilhas pra eu roubar os diamantes deles Então vamos trollar Aninha e o Davi Vai de primeira, vai! Eu já vou usar meu disfarce de policial Muito bonquinho, olha isso Disfarça quase tudo, né? Tomara que eles não percebam Eu vou falar que eu sou um policial e vou tentar fazer uma outra voz E se eles tentarem reagir, eu tenho aqui a pistolinha de choque e o bastão de policial Ali tá um barro com os diamantes deles Precisa essa armadilha disfarçada de policial Eles querem minerar sem mim, né? Pegando todos os diamantes, agora eles vão ver FBI, polícia, abre a porta agora, abre a porta Que que é isso, que que é isso, Davi? Ana, eu acho que é a polícia Eu tô vendo, ele tá batendo na porta O que que você fez, Ana? Eu não sei, Davi, o que que você fez? Vou abrir, vou abrir, vou abrir Eu vou abrir, vou pra cima Oi, oi, ai! O que que é isso? Não fui eu, não fui eu, não fui eu Foi a Ana, foi a Ana, foi a Ana Não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui ele Eu paro, eu paro, eu paro, eu paro Evisão diária, preciso ver se os diamantes de vocês estão legítimos O que? Diamante legítimo? O que que você tá querendo? Agora é minha chance, é minha chance Mas espera aí, como assim? Que diamante é esse aqui, hein? Esse é o meu diamante, Davi? Ana, ele pegou nosso diamante Como assim? Não ousa em atacar o policial Ô, Ana, eu acho que eu tô meio que reconhecendo esse policial Olha esse cabelinho amarelo aqui do lado Não, o que que você tá fazendo? Tá jogando spray em mim Onde é que vocês acharam esses diamantes? A gente... A gente minerar tudo certinho, senhor guarda Ah, eu coloco a Ana pra minerar todo dia Eu sofro Proibido, proibido minerar nessa região Vou ter que levar pra prisão esse diamante Por que que você tá fugindo por aqui, hein? Vou ter que levar pra prisão Obrigado por colaborar Não, esse diamante é nosso Pra onde você tá indo? Pronto, você vai, pronto, você vai A polícia não pode fazer isso Obrigado pelos diamantes, perderam Corre, corre Funcionou mais ou menos, meu de Suar Os diamantes estão aqui Essa foi demais Aninha e Davi não esperavam por essa Ninguém mandou não dividir os diamantes Mas ainda tem oito jeitos diferentes de eu trollar eles Aninha e Davi, vocês me aguardem Vamos pro nível dois, vai Como é que eu vou roubar os diamantes dele? Eu quero descobrir Ali tá a casa do Davi e da Aninha Eles estão com a mineração recheada de diamante Estão morando sozinhos, não me convidaram É por isso que eu vou trollar eles agora É melhor eu me esconder Antes que eles me vejam Eu vou me transformar no próprio Davi Porque quando algum deles se separar É a minha chance de roubar os diamantes É Aninha, hora de trabalhar de novo Ainda bem que a gente achou essa mina aqui E o López ainda não veio atrapalhar a gente Vai lá conferir nossos diamantes Que eu vou lá pegar mais Tá bom, tô indo Eu vou ficar aqui em casa conferindo E você vai lá mineirar O Davi acabou de mineirar A Aninha tá sozinha Ela não pode me ver aqui do nada A Aninha tá ali em cima E eu vou simplesmente chegar e pegar os diamantes Se ela me perguntar alguma coisa Eu falo que eu esqueci Vou tentar não falar nada Pra passar despercebido Ah, Davi, você voltou? Eu só vou acenar Eu só vou acenar Eu não posso falar Senão ela vai saber que sou eu Ah, então eu vou lá mineirar Ela tá indo Ela tá indo Peguei os diamantes Espera Por que o Davi voltou? Ei, Davi, você tá bem? Por que você não tá falando nada? Por que você tá com os diamantes? Você não tinha ido mineirar? Ai, não, não Vai dar ruim Vai dar ruim Ela tá desconfiada Ai, então, Aninha Eu vou tentar se esconder Aninha? O que você tá fazendo aqui na escada? Que susto Ué, o que que é isso? Você é o intruso Você é o intruso O que que tava em cima? Como assim? O que que tá aqui em cima? Tô revivendo agora Pega, pega, Ana Como assim você deixou alguém Entrando na nossa casa? Volta aqui Volta aqui Vem, pega ele, Aninha Ué, mas eu achei que era você Esse tempo todo Como assim? Como assim? Ele é muito mais feio Eu não sei quem que é Eu vou virar o Lopers E eles vão ver que eu sou o Lopers Volta aqui Era o Lopers da V Era o Lopers da V Era o Lopers da V Hahahaha Que vocês não me pegam nunca mais Virar o Davi foi a melhor opção A Aninha demorou um tempo Pra entender que O Davi que eu virei Não era o Davi real O problema é que ele chegou Bem na hora, né? Pra estragar O que importa é que funcionou Olha aqui, ó E agora? Armadilha número 3, 4, 5 Qual que eu vou escolher? É melhor eu ir na ordem Pra até eu chegar na 9 Eu não vejo a hora de chegar na 9 Vai ser aonde eles não vão ter mais chance Não vão ter mais casa Não vão ter nada Vamos lá Número 3 Eu acho que tá na hora De eu pedir pra minerar com eles Não é porque eles são irmãos E tão morando os dois juntos Sem mim Eu acho que Eles não vão deixar o minerar Ô Davi, Aninha É, eu vim aqui minerar Tá na mineração de vocês Ai, ano, aquele cara de novo Ai, não aguento mais O que você tá fazendo aí, Lopers? Lopers Minerar Volta aqui, Lopers Ele tá entrando Volta aqui, volta aqui Essa mineração é só nossa Nossa Quando ele descobriu Por que que vocês não dividem E não quer deixar o minerar junto? Eu já falei pra você sair Sai Que isso, cara Você não é bem-vindo aqui Todo mundo sabe que você rouba diamante Sai daqui Eu não roubo nada, não Você rouba assim Sai, sai Pega ele, Aninha Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Pega ele Vai embora Vai embora, Lopers Não Agora sim, Aninha A gente não pode deixar ele entrar aqui Isso foi só um teste Eu sabia que eles não iriam deixar Eles estão subindo Eles estão subindo É melhor não me esconder Porque olha o brinquedinho que eu trouxe aqui Eu tenho aqui blocos de laser Isso aqui é uma caixa de energia Isso aqui é um bloco de laser Que minera blocos É óbvio, né? É uma mineradora laser Só que não só blocos Mas também qualquer coisa que entra na frente Ai, o Klepinho se foi É muito forte Olha isso Menos de um segundo Eu fui incinerado Ou seja, isso aqui Além de ser um laser É um lançar chamas Que não pode pisar na frente E olha isso Já cavou um buraco até lá no fundo Eu vou usar isso pra cavar um buraco Na casa deles inteira Eles vão se ver comigo Olha, eles estão lá na casa Eles estão lá na casa É melhor eu dar a volta por aqui E quebrar até a piscina deles O que eu preciso primeiro É passar um cabo de energia Cruzando toda a casa deles Que eu acho que vai vir mais ou menos Até aqui assim Acho que aqui vai passar Eu quero criar um chão de laser Então agora é só eu colocar Um monte de laser aqui Um por um Que eu vou criar um chão de laser Nossa, ainda bem que o Lopers foi embora Ele só fica roubando nossos diamantes Mas eu falei pra você ficar esperta Agora que a gente descobriu essa mina Ele não pode vir pra cá de jeito nenhum Ah, eles ainda não me querem ali Eu acho que eles também não vão querer esses lasers É só eu colocar mais um pouco pronto Agora eu só preciso colocar aqui E se eu ligar esse fio Já era Oi galera Como vocês estão Ah não, é aquele chato de novo Oi Ô Lopers Eu já não falei pra você não chegar aqui perto E não tem que ser na nossa piscina Vai embora Vai embora Vai embora Tchau, tchau, tchau É bom, ir embora mesmo Lopers A gente quer você longe daqui Eles entraram, eles entraram Então eles vão ter essa surpresinha agora Quando eu conectar esse cabo aqui Todos os lasers vão ligar em 3, 2, 1 Vai Que que é isso, que barulho é esse Ana, que barulho é esse Como vocês estão aí, hein Ah, eu devia saber Eu não acredito Tá aqui, Lopers Podem vir, podem tentar Ai, não dá Como assim estamos presos É, parece que sim Vocês por acaso têm algum bloco Além de minérios de diamante no inventário de vocês Ai, a gente tem que pegar ele Acho que vocês não tem bloco pra sair daí, né Isso significa que se vocês olharem pra cima Ah, Davi É eu mesmo quebrando Ai, que raiva Eu ia tentar fugir Ai, morri Obrigado por minerar esses diamantes pra mim, viu Muito obrigado Muito obrigado Olha o que eu acabei de pegar aqui Não Não E agora, hein Subi aqui, ó Agora podem tentar subir, o que importa Que eu já tô dando fora daqui Obrigado pelos diamantes Eu vou te pegar Volta aqui, Lopers Volta aqui, Lopers Uh Vem, 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 vem Você vai me ajudar Essa eu peguei pesado Transformei um chão de laser em tudo E o pior Eles estavam nascendo em cima do laser Nossa Aquele laser é muito forte Quebrou a casa deles inteira Ficou tranquilo de eu pegar os diamantes É Mas ainda tem todas essas Então vamos pra número 4 Vai Agora eu tenho aqui os diamantes falsos pra trolar A mineração deles, ó Parece que eles estão ali dentro da casa Eu preciso correr Vai, 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 vai Entra aqui na mineração Por que que tá quebrada a escada? Desce, desce Isso daqui, na verdade, são igualzinho diamantes Mas, na verdade, não São diamantes explosivos E o que eu preciso fazer É simplesmente espalhar alguns pela mineração Olha isso Eu já coloquei um ali E não dá nem pra ver Ó, ele é idêntico Eu posso quebrar ele Eu posso pisar em cima dele Que não acontece nada Isso porque Esse diamante É como se fosse meu Eu tô colocando ele Então não vai acontecer nada comigo Mas é assim que o Davi Ou a Aninha Pisar aqui Bum Vai explodir é tudo Tipo agora Não sei como isso explodiu Ainda bem que eu não morri Tomara que eles não tenham ouvido essa explosão Melhor eu me apressar Coloco um monte de diamante falso É, parece que minerando Às vezes pode explodir até mesmo comigo Ó, mas agora eu minerei Não fez nada Que estranho Tá, eu vou colocar aqui E agora eu só vou chamar eles Ana, Ana O que que foi isso? Eu escutei alguma coisa Será que foi da nossa mina? Eu também ouvi Corre lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá ver Vocês não ouviram nada não, viu? O que que tá falando? Não ouviram nada Lopers, é lá embaixo Como assim, Lopers? Alô, Lopers Não, pessoal Ó, espera Não se movam Não desce aqui Eu tô avisando Essa mineração agora Vocês estão proibidos de entrar, tá bom? Você tá louco Essa mineração é nossa Ela é nossa O que que você tá falando aí? Eu de vocês, eu não pisava nesse diamante Eles são meus agora, né? Ah, você tá de sacanagem Corre ali Não, Lopers Não, Lopers O que? Eu não estava mentindo Quando eu falei que são meus O que que você fez, Lopers? Eu só esqueci de avisar Que são meus diamantes explosivos Ah, o que que aconteceu? Vocês explodiram? Oh, não Que pena, hein Que pena O que que aconteceu com vocês? Lopers, o que que você aprontou? Eu não sei Ana Ana Não Parece que vocês não conseguem minerar mais O que que tá acontecendo? Essa é a nossa, mina Pode sair daí O que que você fez? O que que você tá fazendo com a gente? Ai, Ana Eu acho que ele fez alguma coisa Parece que ele colocou explosivo Ai, não cai Não cai isso, cara Tem diamante aqui Ué, a Ana não explodiu Eu tô falando Eu não fiz nada O que que você tá fazendo, Lopers? Eu vim aqui minerar Olha aqui, ó Diamante de verdade, ó Nossa, Davi Pior que ele tá certo Eu acho que ele colocou alguma coisa aqui na entrada, Ana Eu não sei o que que tá acontecendo Vem por aqui, vem por aqui Não coloquei nada, não Não coloquei nada Aqui, ó Aqui, ó Aqui não explodiu Aqui não explodiu Eu não sei vocês Mas eu vou lá pegar os diamantes que vocês têm, viu Não, não Volta aqui Volta aqui Não Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pega, pega, pega Parece que eu tô cheio de diamante Ah, não Explodiu Pelo menos tem diamante aqui Oi, Aninha É, você quer esses diamantes aqui? Lopers, deva, eu tô subindo Cadê você? Volta aqui, Lopers Devolve os diamantes, Lopers Não, não, não Sai Tá bom, Aninha Tá aí, ó Pode minerar seu diamante Tá aí Pode pegar Ah, Davi O diamante é falso dele E é TNT Eu já vi isso, Leona Você foi mineral explosivo Não Lopers Perderam, perderam Despresterias Diamante falso sempre funciona Ele não explode comigo Mas quem tenta quebrar ele Acaba se explodindo E nesse caso, né Aninha e Davi, ó Foram pro Beleléu Dois pamonhas Que perderam os diamantes Ninguém mandou Eles não querem me dividir Então eles vão aprender A compartilhar as coisas E jogar junto com os amigos Tá sendo muito engraçado Trollar os dois Ainda mais os dois juntos Na mesma casa Eu nunca tinha feito isso E tá sendo muito legal Ainda mais que Aninha tá junto Então se você gosta De mais vídeos Eu, Aninha E o Davi juntos Nós três A família bananeira Eu quero ver Todo mundo aí comentando Família bananeira Quem comentar Família bananeira Vai ganhar um coraçãozinho Então comente rápido Pra eu ver rápido, hein Vai lá Família bananeira Família bananeira Missão número 5 E lá vou eu Uou Ah, então parece Que eles acharam Uma nova mineração Como é que eles tem sorte Saiu um planeta De diamante ali Eles não me chamaram Pra minerar de novo Ah, o azar deles Que eu acabei De criar essas maçãs De madeira Isso significa Quer saber? Eu vou mostrar Quando eu como essa maçã Eu ganho passos De madeira E tudo aonde eu ando Transforma em madeira Pode ser a parede Pode ser tudo Olha isso Eu tô transformando Todos os blocos O poço virou madeira A água virou madeira É, dura alguns segundos Mas deu pra ver Que é bem forte E eu vou chegar ali Fazendo teste Certeza que eles Não vão me querer E vão me expulsar Da mineração E eu vou falar Que eu tenho Uma maçã de madeira Vamos ver se eles aceitam Oi, Aninha Oi, Davi Oi, Lopers Quem veio de novo? O que você tá falando Oi pra ele? Você não lembra O que ele fez? Ah, eu sou educada, né? O que você fez? O que você quer, Lopers? Você desde sempre Tá querendo só passar A perna na gente Aí, tá vendo? Ele já tá pegando O nosso diamante Deixa eu minerar Deixa eu minerar Não, o que é isso? Não, você chegou Vai minerar Como assim? Deixa, né? Ele tá sem picareta Se ele tivesse uma picareta boa Igual a nossa aqui de diamante Ele ia conseguir Mas ele tá com a mão Tenta minerar Eu tenho massa de madeira, ué Eu posso trocar Madeira? O que? De madeira? O que eu vou querer com madeira? Vai pra lá, vai Ah, não, não Ah, tudo bem Tudo bem Ah, é? Vou aproveitar que eles estão ali Vou pegar os diamantes deles Tá dando sopa aqui no baú Oh, um pack de diamante Agora eu já sei Eu vou atrair eles Eu vou usar essa poção de invisibilidade Pronto, desapareci E o que eu preciso fazer É só comer essa maçã aqui E olha isso Tudo tá virando madeira O que é isso? O que é que tá acontecendo? Davi, nossa mineração Eu não acredito Não Tá tudo virando madeira Não acredito Como assim? Aqui tem uma coisa mexendo Aqui tá mexendo Tá mexendo Como assim? Olha aqui que tá Estranho Você viu também? Eu acho que eu já sei o que tá acontecendo O Lopers falou que tinha uma maçã de madeira na mão Olha, tá transformando tudo Lopers, cadê você? Cadê ele? A gente tem que achar ele logo A gente tem que achar ele logo Cadê? Oh, doido Eu tô pisando Aqui fora também, Ana Ai, o Lopers Tá virando madeira Eu não acredito Não Nossa mineração, Davi O que a gente faz? Ana, vem pra fora A gente tem que achar ele Ah, eu tô vendo alguma coisa aqui Tá cheio de machado de madeira no chão Certeza que o Lopers que fez Lopers, cadê você? Lopers, cadê você? Ali, Ana Ali, perto da casa Vem, vem, vem Aonde? Tô indo, tô indo Aqui, ó Ele tá invisível Eu não sei o que ele fez, Ana Mas ele tá transformando tudo em madeira Que susto Tá tudo virando madeira Cadê ele, Davi? Cadê? Cadê? Ai, eu não sei Ele tá invisível Agora ele sumiu Acredito Eu vou procurar aqui dentro de casa Ai, ai Eles acham mesmo que eu estou lá Será que eles vão perceber que eu roubei os diamantes deles? Ana Eu acabei de abrir um baú aqui E os diamantes não estão mais aqui Ele roubou nossos diamantes também Não acredito A gente tem que achar Ele deve estar lá na mina Tá voando diamante Ai, ó, Lopers Ele tá aqui, Davi Ele tá aqui Aonde? Aonde? Cadê? 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 Ali, ó Eu vi, eu vi Rápido, Ana Pega ele Cadê? Eu acho que essa foi muito fácil Tudo virou madeira Olha lá Aquela mineração de diamante tá inteira de madeira E eu estou com todos os diamantes deles Ai, Lopers, aparece aqui Cadê você, Lopers? A nova mineração deles virou tudo de madeira Aquela maçã que eu comprei Dos villagers Foi a minha melhor aquisição Eu gastei um pouco de esmeralda e diamante Mas valeu a pena Tudo onde eu andava virava madeira Todos os diamantes deles viraram madeira instantaneamente Ai, ai, é muito bom trolar aninho, Davi Mas ainda tem o número 6, 7, 8 e 9 Eu preciso de mais diamantes Vamos lá, então Vai Eu já sei como é que eu vou roubar os diamantes da Aninha e do Davi Davi é super fã do Spider-Man Eu também sou Então eu já encomendei a minha roupa igualzinha do filme do Homem-Aranha E eu tenho a minha super teia Ó, eu posso simplesmente jogar nos animais, nos monstros e também nos jogadores E eu também posso teleportar usando essa teia, ó Vai, teia! Mas eu quero ver a reação do Davi Quando ele ver o Spider-Man vir visitar ele E eu vou ter que dar algum jeito de roubar os diamantes dele Sendo o Homem-Aranha Vou ficar parada aqui, será que ele vai me ver? O que eles estão fazendo? Ai, ai, Davi, e agora? O que a gente faz agora? Eu tô cansada Pronto, você tá sempre cansada, né, Aninha? Eu não falo nada pra você Eu tenho que fazer tudo aqui sempre Que bom que você sabe Vamos dar uma voltinha lá fora O que foi, cara? Engasgou? Ah, eu acho que eu acabei de vir o Homem-Aranha Que Homem-Aranha, meu filho? Eu não acredito, eu não acredito Que Homem-Aranha Eu vi Uh, uh, tá aqui em cima, Ana, o Homem-Aranha Olá, amigo da vizinhança Ei, Ana, o Homem-Aranha tá falando comigo Como assim? Eu achei sua casa muito bonita Eu gostaria de visitar ela O que é isso, meu filho? Nossa, vem, vem, Homem-Aranha Vem, vem, você pode entrar na minha casa Vem, vem, vem Você vai deixar um estranho entrar na nossa casa, Davi Estranho, Ana Fica lá pra fora você Não, que eu fico pra fora, a casa é nossa Sai daqui, Ana Deixa eu ficar com o Homem-Aranha Vem, Homem-Aranha Vem conhecer a minha casa O amigo da vizinhança tem que ser assim mesmo Esse daqui é o segundo andar É tudo meu aqui E esses diamantes aqui? Eles também são meus Eu que minerei, na verdade Porque a minha irmã não faz quase nada Mentiroso Eu minero tudo Mas Homem-Aranha, o que você tá fazendo aqui? Eu tô tão feliz Na verdade era isso Eu tava precisando de uns diamantes, sabe? Mas a vida acabando com os bandidos de Nova York Não dá nada fácil Eu entendo O Homem-Aranha não tem muito dinheiro mesmo Mas eu vou te ajudar, Homem-Aranha Vou te pegar tudo pra você Porque eu sou o seu maior fã Que? Como assim, Davi? Você vai dar todos os diamantes? Homem-Aranha Homem-Aranha, volta aqui Volta aqui Ele é um super-herói Não, que ele é um qualquer só Volta aqui, Homem-Aranha Devolve meus diamantes Me dá um autógrafo, Homem-Aranha Me dá um autógrafo Devolve meus diamantes Mas Homem-Aranha, peraí Deixa eu ver seu rosto Pra eu saber quem é o verdadeiro Homem-Aranha Ele é secreto Ah, deixa eu ver Eu te dei uns diamantes, vai Tudo bem Não contem pra ninguém, viu? Eu não vou contar, Aninha Não conta pra ninguém Eu quero saber disso 3, 2, 1 e... Não! O quê? Obrigado pelos diamantes Não, Davi, você foi trollado Não acredito Nossa, mas o Lopers era o Homem-Aranha esse tempo todo E eu não sabia disso Você é um pamonha, cara Você confiou no Homem-Aranha Era o Lopers disfarçado Ah, eu acredito Eu mesmo, é só eu mesmo disfarçado Não Me pega aqui, cara Tchauzinho Homem-Aranha, Homem-Aranha Ah, e aí o Davi é o maior pamonha do planeta Como é que ele acreditou que eu era o Homem-Aranha? Pelo menos eu tinha os poderes, né? Eu conseguiria usar a teia E foi muito bom Ele virou o super fã do Homem-Aranha E praticamente me entregou os diamantes A Aninha ficou furiosa E depois só pra provocar eu me revelei Falando que eu era o Lopes Era a Aranha E não o Homem-Aranha real O Davi ficou bravo Pelo menos eu tô com os diamantes dele Então vamos trollar eles mais uma vez Na missão 7 Aninha, Davi É, eu vim aqui mais um dia visitar vocês, viu? Ah não, cara De novo O que você tá fazendo aqui? Não aguento mais você não Eu não tô escutando a voz do Lopers, né, Ana? Pior que você tá Eu não posso mais visitar os amigos, não? Não posso Que amigo? Ele tá chamando a gente de amigo Depois de tudo ele vem chamar de amigo Eu não tô acreditando Só porque aquele dia eu roubei os diamantes de vocês? É, só por isso, né? Tá bom, um dia, um dia Ó, ó, ó Pera, não, não Lopers, vem, vem, vem Você pode entrar na nossa casa Vem aqui Como assim, Davi? Vou deixar ele entrar? Ai, ai, aparece Fecha a porta, fecha a porta Fecha a porta Você vai ver só Que dia você roubou a gente Não, não, não Pega ele Pega ele Pega ele Pega a minha Toma Toma, Lopers Vocês vão acabar ficando presos E eu vou roubar, tá vendo aquele baú lá? Eu vou roubar os diamantes que tá dentro deles, tá bom? Ah, isso é uma piada Eu vou até deixar aqui, ó Pra todo mundo ver Que o Lopers não entra nessa casa Lopers é proibido Eles vão ver Eu tenho aqui, ó Um pincel Que eu posso desenhar tudo que eu quero E aqui eu vou desenhar Uma bedrock Aqui outra bedrock Aqui eu vou fazer uma prisão Onde eu vou prender eles dentro dessa prisão É, eu vou desenhar aqui as paredes Eu acho que vai ser melhor Desse jeito assim Pronto Aqui o fundo da parede eu vou pintar desse jeito E vai ser celas divididas também Aqui vai tá uma cela E de um lado vai ter o Davi aqui a todo bobão Eu tenho que desenhar certinho pra isso funcionar Esse aqui vai ser Vai ser o Davi E essa daqui vai ser a Aninha A Aninha é laranja embaixo Aqui assim Desse jeito vai ficar legal E a mão dela também é meio laranja Tipo assim Agora é só fazer as grades da prisão Desse jeito assim, ó Se bem que eu tenho que colocar um pouco de colorido no Davi Não, não vai funcionar Aqui eu vou desenhar uns espinhos nessa prisão Desse jeito Aqui vai ter mais grades, ó Pra eles não conseguirem passar E... Pronto Eu fiz uma prisão com os dois Davi e Aninha Vocês já estão presos, né? Preso? O que você tá falando? Eu já tô na minha casa Ué, como assim vocês não estão presos? Eu acabei de fazer vocês na prisão Olha aqui Aqui vocês Dá uma olhada nisso aqui, Aninha Ó, eu fiquei bonita pelo menos É, pelo menos eu fiquei bonitinho Acho que eu vou pegar esses desenhos e colocar lá no meu quarto Cadê vocês na prisão? Vocês não estão presos? Eu não entendi Você acha que com esse desenho a gente vai ficar preso Igual aqui Você acha que um desenho desse tem super poder? Ué, ué Davi, Aninha Socorro Como assim? Lopers, volta aqui Lopers Funcionou direitinho O que aconteceu? O que você fez Lopers? Nota igualzinho o Langer Um de cada lado É, boa sorte pra vocês fugirem Ah, tira a gente da casa Não quebra, não quebra Não quebra Essa casa é inquebrável Ó, então, né Agora eu acho que essa casa aqui pode ser minha Deixa eu ir ali nesses diamantes Não, Lopers Devolve meus diamantes Uuuuh, quanta coisa boa Olha aqui, ó Volta aqui, Lopers Sai daqui Esse diamante é meu agora Vem cá, Lopers Não, não é o que que a gente faz Qualquer coisa Qualquer coisa Vocês me ligam, viu Não, não, não Daqui, daqui Volta Essa com certeza foi minha maior trollagem Eu desenhar uma prisão com os dois dentro Eu desenhei, foi muito bom Eles acharam Ah, você desenhou Para de desenhar Isso aí não vai funcionar Mas, de repente Sim, como um teleporte Eles foram parar dentro da prisão E a prisão surgiu do nada Com os dois lá dentro Presos Sem poder fazer nada Somente o Lopera Bananeira Correndo em volta Correndo em volta pelo mundo Pegando os diamantes deles Vamos para a missão Número 8 Vai Eu tive uma ideia Eu vou criar um buraco Na casa deles Mas eles não podem me ver Porque agora eu vou cavar Então deixa eu ficar aqui Invisível Ó, tô bem Tô parecendo um fantasma Eu vou fazer um buraco Aqui primeiro Depois eu cavo Darwin não pode me ver A picareta voando aqui, ó Vou cavar só esse buraco E depois eu cavo Essa parte de cima E agora eu vou fazer Um buraco bem fundo O bom é que essa picareta Do Loppers aqui, ó Eu consigo quebrar tudo Muito rápido Ó a velocidade Que eu quebro pedra Vai ser muito rapidinho Já tá um bom buraco Mas ainda não é o suficiente Deixa eu descer um pouquinho mais Aqui eu preciso Que eles fiquem um tempo Nesse buraco Pra dar tempo De eu roubar Os diamantes deles Agora eu só preciso Tampar aqui E começar a subir E eu não sou bobo Nem nada Eu já vou fazer Uma escadudinha Porque aqui eu renomeei Várias traças Com o nome de Lopeira Bananeira E aqui agora Eles vão ficar correndo E aí daí Eles ficam correndo Dessas traças Eu ainda tô invisível Eu ainda tô invisível Agora eu só preciso Colocar aqui Esses projetores E olha isso aqui É só esconder Aproveita que eles Não estão olhando E olha isso Isso aqui é bloco falso Nem existe mais Agora é só fazer A mesma coisa Desse lado Agora é só colocar Projetores Desse lado também E olha isso Eu tô criando Vários lugares Com bloco falso Agora deixa eu disfarçar Um pouquinho aqui Assim Pronto E começar a jogar Um monte de traça Lá embaixo Agora é só fechar aqui Pra eles não desconfiarem Eu ainda tô invisível Agora é só chamar eles aqui Davi Aninha Davi Aninha Vocês não me pegam Eu vou roubar o jamão de vocês Não Lumber Volta aqui Não vem aqui Eu vou sim Volta Não Eu vou sim Quebra aqui Quebra aqui Quebra aqui Pessoal eu tenho uma surpresinha Que insomnia Que viva vocês Como assim Volta então Que isso É traça Boa sorte aí Viu Não 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 Sai Obrigado pelos diamantes Sai 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 Eu vou morrer Um pack de diamante Não Davi Davi Agora não adianta mais Você não vai pegar Volta aqui Cadê ele Cadê ele Pra onde ele foi Cadê ele Ai tá aí de novo De diamante Quando não tem muita escolha A única escolha a fazer É cavar um buraco Usando show falso Ai ai Eles caíram Que nem Bobinhos Dois bobinhos Eu tô cheio Dos diamantes Deles agora Mas ainda Tem mais uma missão A missão número nove Pra fechar com chave de ouro A trollagem Contra os dois E eu roubar Mais de nove packs De diamantes Deles Do Davi E da Aninha Pra eles aprenderem Uma lição Então vamos lá Vai Eu tenho aqui Uns foguetes Que na verdade É pra sinalizar Foguetes explosivos E eles não vão dar nada Pra esse foguetinho Ali tá a casa Do Davi Da Aninha O que eles não sabem É que eu tenho Foguete míssil Que é esse daqui Que quando encosta Ele não quebra nada E faz esse barulho De explosão E eu tenho A bazuca Ai ai Com certeza Eles vão rir Do meu foguetinho Eu vou falar Que eu vou explodir A casa deles Eles vão falar Que eu posso tentar Que esse foguetinho Que não faz nada Fica vendo Olha esse teste Que eu vou fazer Fala Davi Fala Nia Quanto tempo Alô E você vai entrar Na nossa casa López Olha o que eu tenho Aqui pra explodir A casa de vocês Ai ai Eu vou entrar Eu não tenho tempo Pra gente ir louco não Você acha que com esses foguetinhos Você vai explodir Nossa casa Ai coitado O que? Vai Vai Vem aqui O que foi isso? Vem aqui O que que fez esse barulho? Eu ouvi um barulhão também O que aconteceu? Eu vou explodir Eu acho que ele passou do ponto Acho que o López Tá ruim mesmo López Isso não faz nada López Nem adianta tentar López Vocês acham que é impossível Eu explodir a casa de vocês E ainda roubar aqueles diamantes Com isso aqui? Ai Eles estão tentando roubar Nosso diamante López A gente agora tá esperto com você Sai pra lá Então tá bom Tá? Tá bom Fiquem aí Fiquem aí Que eles vão ver uma coisa Mísseis Sônia O que que tá acontecendo? Que barulho é esse? Que barulho é esse? Cadê a Nia? 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 O que que você tá fazendo? Toma O que que você tá fazendo? Toma Cadê os foguetinhos que não fazem nada Toma 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 Volta aqui Você vai ver só Não vai conseguir Vem aqui López Olha o que vai acontecer com a casa de vocês Não López Não Nossa casa Para Para López O que vocês não contam É com a minha Jetpack Não Que isso? Ele vai explodir a nossa casa E agora? E agora? Esses diamantes Esses diamantes Quantos diamantes Ele tá em cima Volta aqui Tá subindo Tá subindo Cadê ele? Ele tá mais Tá subindo? Daqui López Daqui López Não Toma 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 Essa casa já era Volta aqui López Pode vir Pode vir Pode vir Não Volta aqui López É? Vem aqui então Não Vem aqui pra você ver Os diamantes já estão na minha mão Volta com nossos diamantes Pega ele Linha Pega ele Pega ele Pega ele Rápido Toma Vocês não vão me pegar Olha o que eu tenho aqui A bazuca Não Adeus Casa de vocês Eu ganhei muitos diamantes E aqui está Os nove packs de diamantes Que eu roubei em cada missão Cada missão dessa daqui Do um ao nove Me deu um pack de diamante E está bem aqui Todos guardadinhos na minha frente E agora eu tô muito rico Se inscreve pra ganhar o diamante O meu nome é López E junto com você Vamos o mundo descobrir Estamos com a Aninha E também com Davi Vamos nos divertir